E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer o site com as melhores estatísticas pra OVM 0.5 HT e vou listar as melhores equipes pra você apostar nesse mercado, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Também deixa o like, deixa o gostei, inscreve no canal, ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, não vai perder nenhuma dica de aposta. Beleza, galera? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês pra que vocês possam dar uma olhada no site que eu utilizo pra esse tipo de mercado. É o Footstats. Ó, Footstats, já anota aí. O Footstats é um ótimo site pra que você possa apostar nesse mercado, OVM 0.5 HT porque ele já lista aqui, ó, de forma gratuita as melhores equipes. Então é só você vir em estatísticas, go, primeira parte e aí já vai ter listado as melhores equipes pra esse tipo de mercado. Inclusive, aqui tem o Rangers feminino, sete jogos disputados, média de quatro gols no primeiro tempo. E aqui tem várias outras equipes, como vocês podem ver. Inclusive, o Corinthians. Deixa eu colocar... É o Corinthians que tá aparecendo pra vocês, né? O Corinthians tá nessa lista. Os últimos quinze jogos do Corinthians tem médias altíssimas. Uma das equipes que mais fazem toma gol, que tem gol aí no primeiro tempo, é o Corinthians. Então, do futebol brasileiro que eu particularmente gosto de trabalhar, então já tem ali um time que no HT geralmente faz ou toma muitos gols. Beleza? E se vocês puxarem aqui a lista, ó, mostrar mais de 200, vão aparecer outras equipes também. E aqui aparece, ó, equipe sub-19. Ó, Campeonato Espanhol, Vídea Real, Celta de Vigo, Schalke 04, o Dortmund, né? Não sei se eu sou o Dortmund original, Eagle Star, entre outras equipes. Então, você pode ver aqui, deixa eu ver se tem mais uma gol brasileira. Ó, não, isso aqui é o Pinda feminino. E é isso aí, ó. Mais 0.5 no HT. Então, se você aposta nesse mercado, você tem uma lista com várias equipes aqui e a data que elas vão jogar, isso é muito bom, porque você cria um calendário, um planejamento para apostar no over 0.5 no HT. Então, nós temos as equipes, as médias. Ah, eu quero gol no segundo tempo. Então, tem aqui também, ó, gol no segundo tempo. Então, vocês conseguem ver as equipes que mais fazem gol no segundo tempo. Isso é muito bom para trabalhar. Se você trabalha em live, por exemplo, o jogo terminou 0x0, você dá uma olhada aqui se a equipe é boa de marcar gol no segundo tempo ou não, para que você possa enfrentar o mercado com muito mais lucidez e muito mais confiança. Beleza? Então, eu deixo essa dica para vocês. Se você usa outro site, deixa nos comentários, que eu vou estar trazendo um review para a galera também. Se você já usa esse, deixa o feedback, o que você gosta desse site ou não. Se você não conhecia, deixa nos comentários. É importante essa interação, né, que pode ajudar outros apostadores também. Beleza? Então, é isso. Esse foi o conteúdo de hoje. Deixa o gostei, inscreve no canal, Me segue no Instagram e no Telegram também para receber outras dicas diferentes como essa. Tamo junto e até o próximo vídeo.